Boa tarde a todos, pra quem não conhece, eu sou o Fabrício, começando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Pessoal, o vídeo é o seguinte, hoje nós vamos buscar dois bags com o Trator Valtteri, então bora lá, deixa o like, se inscreva, rumo, 10 mil inscritos e partiu pro vídeo pessoal. Ó o Valtteri, ó pessoal, então bora lá, hein, a carreta aí, como ela tá, ó. Hoje nós vamos trazer dois bags com essa carreta aqui, ó, a carreta aí, ó, carreta muito boa. E ó o Valtteri, a nossa 150R, pessoal, é um pouco longe, mas agora a gente tá lá, então bora lá, né. Ligar o Valtteri e partir na estrada. É, pessoal, então bora lá, né. Ó o Trator aí, ó. Nós vamos buscar dois bags, o meu tio sabe, eu comprou dois bags, aí hoje eu vou lá buscar um Trator Valtteri. Né, pessoal, peguei a estrada aqui, vamos bora então, né, buscar esses dois bags com o Trator Valtteri. Bora lá, porque hoje o dia tá corrido, tem que tirar a leitinha, bora lá rapidão. A estrada agora tá bom. Porque a Pratola pratolou, ó, pra quem não viu o vídeo, tá aí no meu canal. Duas Pratolas, Pratolando Estrada. Ficou bom, né, pessoal? Ficou bom, né, pessoal? Ficou bom, né. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vai pegar o outro bag. Lembrando, deixa o like, se inscreva, rumo, 10 mil inscritos e comenta aí, pessoal. E aí, pessoal? Então, bora lá, né? E aí, bora lá, né? E aí, bora lá. E aí, pessoal? Esse tá até aqui, ó, colhendo o sorgo, ó. Aqui já colheu, mas ali tem muito sorgo pra colher ainda. E olha aqui a carreta aqui, ó. E o Trator Valtra, a nossa 50R. Olha a carreta aí. Ó os dois bags aí, ó. Bom demais. E ó, Valtra, a nossa 50R. Pensa no Trator Bão. Olha aí. Então, bora lá, né? Levar esses dois bags de sorgo lá pro meu tio. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.